Olá, meus queridos! Hoje, dia 15 de setembro, iniciamos juntos mais um dia da nossa oração dos nove meses com Nossa Senhora. Esta novena que está cada dia mais linda, que cada dia ela nos surpreende com uma nova reflexão, que cada dia ela traz uma coisa nova para nossa alma. Eu estou aqui amando fazer esses vídeos, porque eles servem em primeiro lugar para mim. Apesar de eu fazer o vídeo antes do dia, eu também faço oração no dia, quando ele chega no dia. E eu estou aqui encantadíssima com essa novena maravilhosa, porque ela nos traz essa vivência de Nossa Senhora durante a gravidez. Quantas coisas estamos aprendendo aqui no dia a dia de Maria, de José, na gestação de Jesus. Dá até dó que isso aqui vai acabar em dezembro. Dá até dó, dá trabalho, está dando trabalho para fazer, mas está sendo cada dia uma graça na minha vida, uma graça na minha alma. Iniciemos esse dia 15 de setembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Romanos, capítulo 9, versículo 2 está escrito. Sinto grande pesar, incessante amargura no coração. Meu coração continua consternado. Desde ontem sinto uma dor na minha alma, que não consigo explicar. A dor não é física, nem é uma simples tristeza. É algo mais profundo, como uma angústia no coração. Jesus está protegido, ele está em meu ventre. Darei minha vida para que nada de ruim aconteça com ele. Comentei com José o que venho sentindo, e ele me abraçou e me consolou em silêncio. Depois ele enxugou minhas lágrimas e disse, Maria, continue fazendo o que você sempre fez. Confie. Demais, né? Reflexão. Nem sempre as palavras conseguem consolar. Na maioria das vezes, basta a presença. Façamos juntos a oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.